O que é o vereador Jocimar? O vereador Cláudio Moacir até o hospital São João Batista, 50 minutos, para o senhor ter ideia, marcado no celular. Então eu queria que o Estado se não tiver essa lei, eu vou entrar com a lei proibindo que caminhão trafeca no centro da nossa cidade.